Olá pessoas incríveis da internet, estou falando igual a Kari Bacchini porque eu adoro os vídeos dela. Gente, como vocês já viram na descrição do vídeo, né, hoje vamos falar de ex. Então, falando mal de ex, check! Vou botar essa minha faixinha aqui que eu nunca coloquei e vamos começar. Eu sou sagitariana, então as principais características é ser desapegado, é ser alegre, bobo da corte, né. E aí, meu primeiro namorado em casa, assim, né, que eu considero, era o quê? Era pisciano. Não, era canceriano. Cancerianos são o quê? São rancorosos, são dramáticos, que olha, só Jesus na causa. Namoro durou cinco meses e durou muito, mas a gente também não teve muito contato, né, porque como eu namorava muito cedo, então não tive nem como ver a personalidade do rapaz. Então, eu não me recordo, assim, dele ser muito dramático. Gostava bastante dele. Bem, querido. Um beijo. Não vou falar o nome aqui por nada, porque ele é daquela minha cidade ainda, então... Próximo. O segundo namorado foi o que eu mais me dei bem. Ele era de Libras. Librianos, geralmente, são safadinhos, né. Tem muitos contatos, conhece muitas pessoas, né. E dizem que Librianos são confusos. Não achava ele confuso, achava ele bem decidido. Aliás, tinha um gosto bem requintado. Era uma pessoa, apesar de ter o gosto bem requintado, ele era muito simples. Uma pessoa, assim, muito querida. Poupava qualquer parada comigo, porque como eu sou sacistariana, né, Eu não gosto de rotinas, né. Eu gosto de variar, mudar, né. Então, eu dizia, vamos fazer tal coisa? Ele dizia, vamos. E fazia até coisas que ele não gostava, né. Tipo, ele não gostava de carnaval. Mas como eu sou uma... Uma fulian que foi feita no carnaval, Ele ia pro carnaval comigo. E ia em show de sertanejo comigo, sendo que ele é do rock. Né, então, assim, ó. Minha experiência com Libriano foi ótimo. O namoro durou cinco anos. Foi muito bom. Depois de muito tempo, ali na solteirice, né. Conheci um sagitariano. E foi a pior merda que eu já fiz. Cara, olha. Nunca namore, nunca fique. Não, fica, né. Mas nunca namore alguém do mesmo signo que você. Porque é provado o próprio veneno. E olha, o que eu fui trouxa não tá no gibi. É tão cafajeste, tão cafajeste, Que ele sempre falava as coisas que a gente quer ouvir. Então, olha. E aí, assim, gente. A gente, como era do mesmo signo, A gente se identificou muito em muita coisa. Mas a gente se incomodou muito em muita coisa também. Porque daí, assim, ó. A gente é pirracento, né. A gente não gosta de ficar por baixo. A gente não... Só que a nossa qualidade é perdoar muito fácil. E aí, assim, a gente ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. E tinha muita mulher que tinha raiva de mim. E eu nem sabia por quê. Mas por quê? Porque ele falava as coisas que elas queriam ouvir. Deixavam elas apaixonadas. E aí, depois, ele ainda me usava. Dizendo assim, ah, não. Porque, ah, porque eu gosto da Aline Carlin. Não sei o quê. Da Goiânia. Pá, 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 pá. E aí, ela ficava com raiva de mim, né. Porque mulher tem disso, né. Em vez de ficar com raiva do embuste, não. Vai ter raiva da guria. A gente tem muita ideia que bate. Então, ainda a gente conversa. A gente sempre ficava com o pé atrás, sabe. Porque sagittarianos, geralmente, é ligeirinhos, né. Então, falando mal de mim mesmo. Aí, pra eu me livrar desse embuste. O que que eu fiz? Né, como eu disse, eu tinha uns contatinhos, né. E daí, tinha um cara que era muito legal. Ele, um dia, ele... Eu tava saindo da faculdade. Eu tava de moto. E tava chovendo muito, né. Ele mora em outra cidade. Daí, ele disse assim, ah, tu vai se molhar toda? Daí, eu falei assim, ah, agora. Não tem problema, né. Isso era na hora do intervalo, né. Daí, ele assim, ah, não. Eu vou aí, vou aí te buscar. Eu falei assim, ah, tá, não. Vou deixar minha moto aqui na faculdade. Daí, ele assim, não. Eu vou de caminhonete. A gente bota dentro da caminhonete. A gente leva embora. Deu. Tá. E não é que ele apareceu, gente. Ele é de outra cidade. Não é tão longe, né, é 30 quilômetros. Mas, ele veio de outra cidade. Pra colocar minha moto na caminhonete dele. Pra gente, pra ele me levar embora. E tipo assim, gente. O cara fazer isso por mim. Eu falei assim, não, né. Peraí, então. Ele é diferente dos outros. Não é. Eu tava acostumada tanto com esse embuste ali. Que me fez de trouxa. Que não fazia nada por mim. Né. Que quando a gente gosta, a gente... Ai, olha, é uma desgraça. Mulher apaixonada é uma merda. Porque a gente só faz merda, né. A gente só... A gente fica cega. E aí, eu peguei e falei assim, não. Vou dar a chance pra esse abençoado. E tá. E tipo assim, ele era muito gente boa. Muito querido, assim. A gente namorou por dois anos. Esse era leonino. Só que eu acho que ele era um leonino com ascendência em capricórnio. Porque, gente, não deu certo. Por quê? Porque ele só pensava em dinheiro. Só queria saber de dinheiro. Tipo assim, a família dele tinha condições. Entendeu? Ele trabalhava em três, quatro empregos. Mas não tinha necessidade. E aí, ele queria passar mais tempo trabalhando do que comigo. Então, daí, tipo... Pá. Ele era porque a gente tem que conquistar as coisas e tudo mais pra gente casar. Não, beleza? Mas, meu... Pra quê? Três empregos. Três empregos. Três. Não tinha necessidade. Como se a família dele não tivesse condições. Como se eu também não tivesse condições. Tipo, eu montei toda a minha casa. Com o meu próprio dinheiro. Praticamente, a casa tá montada. É só... Peguei as paredes porque os móveis a gente já tinha, né? Que são os meus aqui. Características de leão dele. Olha. Leão é muito de se achar. Muitas de coisas. Ele não era muito leonino. Ele era uma pessoa muito simples. E eu que tinha que estar comprando roupa pra ele. Comprando não. Fazendo ele comprar, né? Porque eu não sou besta. Comprando roupa, arrumando, mandando guardar o cabelo. E, tipo... Era uma pessoa maravilhosa. A gente chegou a noivar e tudo. Só que... Não foi pra frente por causa disso. E aí a gente começou a se brigar demais e foi... E aí, por causa desse relacionamento anterior ali. Né? Com o Sagittariano. Eu... Desconfiava de tudo. Tipo assim. Porque o outro me fez tão de trouxa. Que aí o... Esse... Esse leonino. Eu ficava desconfiada do... Do que ele poderia estar fazendo. Um pouco. É... Eu acho que eu fui tóxica. Por causa do... Que eu ficava muito controlando, sabe? O que ele podia fazer. Mas é porque daí eu ficava com medo de ser trouxa. Ser feito de trouxa de novo, sabe? Que nem o Sagittariano me fez. Então... Eu me tornei uma pessoa tóxica. Pois desse... Eu fui namorar com quem? Deixa eu ver. Conheci... Conheci não, né? Já conhecia. Mas a gente se aproximou. De um Aquariano. Então você já vê a desgraça que deu, né? Um Aquariano, gente. Meu Deus do céu. Olha... Aquariano é outro signo que... Não. Nunca mais, né? Porque, ô... Raça pra ser indiferente. Eu já fiz tudo o delineado cagado. Ele era muito carinhosinho enquanto eu tava junto, sabe? E aí eu tava um pouco carente, né? Bonitão. Mas pensa num bicho bonito. Um lovinhão alto de olhos verdes. E ele não era de ficar assim com os outros. Nunca, nunca vi ele com ninguém. Nunca. E eu ficava pensando... Gente, esse rapaz só pode ser gay. Porque lindo desse jeito. Nunca teve mulher. Mas o problema dele era ser Aquariano. Tudo que é difícil a gente gosta, né? Porque se ele fosse facinho, talvez eu não ia dar tanta moral. Porque eu tive muitos que eram facinhos demais, sabe? Tipo, muito ao meu dispor. E o Aquariano não era. Ele era um filho de uma égua. Né? Mas beleza. Foram oito meses com esse. Mas tipo assim, não era namoro, sabe? Aquela coisa assim... Depois desse Aquariano, esse Aquariano aí sumiu. Não sei o que aconteceu. Acho que depois ele casou. Não sei. Depois eu conheci um canceriano. E eu vou te dizer uma coisa pra vocês. Não me envolvo mais com canceriano. Nem namorando, nem amizade, tá? Porque minha melhor amiga era canceriana. Só que assim, ó... Louca na cabeça. Porque eu inventava coisas da cabeça dela. Sumia. Passava quatro meses e voltava. Porque, sei lá... Era muito emocionada com macho. Então... Ai, cara... Ai, nunca passei tanta raiva com uma canceriana. E homem canceriano... Jesus amado! Os últimos dois foram cancerianos. Não, pera. Tem um torino no meio. Porque assim... Cara, tensa num cara que... Ai, mas faz drama. Faz drama. E já me bloqueou, desbloqueou 300 vezes. Que daí, assim... A gente ficou. Beleza. Depois ele queria namorar. Eu falei assim... Não, vamos... Com calma. Pá. Daí... Só que assim... Ele era muito gente boa pra conversar. Assim... Muito querido. E muito... As... As... As ideias batiam bastante. Só que... Emocionado, né? Confundia as coisas. Falei assim... Não, olha... Vamos levar na amizade. Vai, conhece outras pessoas. Né? Depois vem, me conta. Vamos fazer virar amizade. Mas quem disse que ele queria? Até tentei juntar ele com essa minha amiga canceriana, né? Eu pensei... Canceriano juntos, né? Quem sabe vai dar... Quem sabe vai prestar, né? Vocês acham que prestou? Não prestou. Porque um é pior que o outro, né? Um mais dramático que o outro. Por isso que eu digo... Não se envolva com gente do mesmo signo que o teu. E tá... Esse aí... Volta e meia ainda. Me comoda. E fala... Porque tu não quis, né? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Eu falo umas merdas pra ele porque... Sagittariano não tem papas na língua, né? E ele vai lá e o quê? Desbloqueia. Passa um tempo e ele vai lá? Desbloqueia. Beleza. Passou. Conheci um taurino. Ah, taurino. Foi muito bom. Só que ele era muito confuso. Ele era muito confuso... Do que ele queria. É verdade, sim, que taurino come demais. E ele comia. E olha... Eu não sei se é característica do signo, mas, rapaz... Tinha uma pegada. E foi o que... Me prendeu, né? Porque, meu Deus do céu. E eu acho que ninguém veio estar falando isso aqui no YouTube, né? Um parceiro pra muita coisa. Eu acho que foi isso que a gente combinou. E eu acho que foi uma das coisas que fez com que eu... Gostasse tanto dele. Mas é aquela coisa. Ele não queria namorar. Não queria namorar, mas me apresentava pra família. Me apresentava pros amigos. Queria passar os quatro dias do carnaval comigo. Queria isso. Fomos pro carnaval junto, de mãozinha dada. E cumprimentamos todo mundo. E conhecemos todo mundo. Mas eu, abençoada, não queria namorar. Cansei de dormir na casa dele. Com a mãe, a família. Cansei de ir pro futebol dele. E não queria namorar. Depois acabou como? Né? Ele mandando mensagem pra mim o dia inteiro. Mandou o dia inteiro a mensagem pra mim. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tava sem carro. Ele não tinha carro ainda, tá? Pra vocês terem uma noção. Que eu não sou interesseira, né? Ele tinha uma moto barulhenta, velho, ainda. Eu falei assim, ah, eu tô sem carro. Daí eu falei assim, pega o carro teu amigo e me busca. Dei lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mandou mensagem pra mim o dia inteiro. Quando foi de noite, ele sumiu. Foi lá nos status, nos stories. Postou uma foto bebendo com outra guria, marcou outra guria. Nossa senhora, só não chamei de santo, né? Respondeu? Não respondeu. Filha da puta, mas pensa na raiva que eu fiquei. E daí tinha uma jaqueta dele aqui em casa? Queimei a jaqueta dele de ódio. Hoje ele tá namorando com ela, acho que tão casado. E vida que segue, né? Logo depois disso, veio o quê? Veio um canceriano. Ah, meu Deus do céu, olha. Só eu mesma atraí cancerianos. Quando ele falou que era canceriano, eu pensei, ih. Mas, muito querido. Muito trabalhador. E fomos indo, né? Fomos indo, fomos indo e tudo mais. Só que daí, assim, canceriano tem um defeito muito grande de não deixar o passado pro passado. Deixa o passado pro passado para de ficar remoendo coisa. Pelo amor de Deus, o que passou, passou. Não voltará. O que tiver que vir, vira, vira. Pior do que mulher. Qualquer coisa que eu possa... Ciumento ainda, né? Qualquer coisa que eu possa dizer, quem é o dono da segunda taça? Tô muito piadista. E, tipo, não tinha nada a ver. Ia ver, era amiga, tinha que dar muita explicação. Muito querido. Tipo... Esse também, eu quis namorar e ele disse que não queria. Mas também por quê, né? Porque ficava lá, cheirando o cu da ex ainda. Tipo, você acabou, faz mais de um ano, a guia já tá com o outro e ele tá lá ainda. Né? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? E como eu sei que eu mereço mais do que isso, larguei de mão, né? Apesar de gostar dele, gostar do jeitinho dele. Né? Tipo, das nossas conversas, das parcerias. Mas é aquela coisa, gente. Se não quer, tem quem quer. Conheci outro jeitinho, loirão lindo, alto, forte. Fui perguntar o signo canceriano. Amada, eu pulei fora e foi rápido, né? Tá até hoje perguntando. Ah, e aí? Vamos marcar, vamos marcar. Olha, tinha um beijo bom. Lindo, loiro, alto. Chega. Não quero mais canceriano. Eu agradeço todos os meus ex por tudo. Porque se não fosse eles, cada um que eu conheci, cada um que eu, né, tive convivência. Porque é como a Ariana disse, né? Ariana Grande disse. Cada um eu aprendi alguma coisa. Então, que venha os próximos. Se der certo, ok. Se não der certo, cara, pelo menos foi aprendizagem. Só espero nunca morder minha língua, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi bem grande, né? Pelo que vocês estão vendo aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o likezinho aqui. Vou tentar trazer muito mais vídeo, abrindo aqui a minha life, minha vida pra vocês. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.